Oi pessoal, sou o Cartola e hoje vou mostrar pra vocês como montar um cubo mágico. Vamos lá? Então meus caros, isso aqui é mais um vídeo de como montar um cubo mágico. Provavelmente parecido com vários outros que você já viu por aí, mas eu gosto de compartilhar o que eu aprendo. E eu aprendi a montar um cubo depois de velho. Quando eu era garoto, eu nunca tinha conseguido montar, graças à internet eu aprendi. E o que eu vou mostrar pra vocês aqui eu aprendi no site cubovelocidade.com.br. Depois que eu aprendi essa montagem básica, eu recorria a vários outros sites depois pra pegar também coisas extras, né? Pra aprender a montar outros cubos, como 4x4, que tem peculiaridades. Cubos estranhos como esse aqui, a gente consegue montar com o que eu vou mostrar aqui, do 3x3. Esse aqui também é um 3x3, né? Ele fica um cubo. Quando você desmonta ele fica todo estranho assim. Quando você embaralha. E esse aqui também usa muita coisa do 3x3. Em várias partes usa coisas novas, mas ele no final das contas, veja que cada aresta aqui tem 3 lados, certo? É um dodecaedro. Talvez num próximo vídeo de cubo que eu venha fazer, eu fale desse aqui, o ovo, certo? Foi ele que me motivou a fazer esse vídeo do cubo 3x3. Eu levei um certo tempo pra conseguir aprender a montar esse cara aqui de uma vez por todas. Porque ele tem uma questão aí de simetria que é complexa. Se vocês quiserem então, peçam aí pra me incentivar a ensinar a montar esse cubo aqui. No final das contas, quase todo cubo consegue usar princípios do 3x3. Esses cubos N por N, você primeiro resolve os centros, depois os lados, e deixa ele igual a um 3x3 e passa a girar ele assim. Então, vamos lá. O que eu vou passar pra vocês aqui, são 8 passos, são 8 regrinhas, né? 8 receitas de bolo, que no final das contas vão te entregar um cubo montado. Pra isso é interessante também, e também depois na hora de passar pra outros cubos, é interessante vocês entenderem como um cubo funciona. Coisa que eu nunca tinha entendido quando eu era garoto lá. O cubo, ele tem 3 eixos, certo? Um eixo aqui, entre o meio branco e o meio amarelo. Então, esse eixo, ó, faz... Permite esse giro aqui, certo? E temos outros 2 eixos. Um entre o meio vermelho e o meio laranja, que vai permitir esse giro aqui, certo? E mais um entre o meio azul e o meio verde. Vai permitir esse giro aqui. O que que acontece? Isso significa dizer que o meio amarelo sempre vai ser oposto ao meio branco. O meio azul sempre vai ser oposto ao meio verde. E o meio laranja sempre vai ser oposto ao meio vermelho. E esses 3 eixos em conjunto vão fazer com que, se eu botar o meio branco pra cima e começar a olhar nas laterais aqui, botei o meio branco pra cima, necessariamente o meio amarelo tá pra baixo. E aí eu começo pelo meio azul, o próximo é o laranja, o próximo é o verde e depois o vermelho. Isso sempre vai ser assim, certo? No 4x4, por exemplo, isso é importante, tá? Porque a gente não tem o meio fixo no eixo aqui. Mas tem as laterais com cores arranjadas dessa forma já. Não tem como trocar, só se eu tirar o adesivo daqui e botar no outro lado, tá? Mas as quinas estão todas com a amarração dessa ordem de cores. Isso é um padrão. Então, isso é interessante. Por mais que você gire, esses meios opostos vão estar sempre nessa posição relativa entre eles. É também um padrão começar o cubo pelo lado branco. Isso é padrão em qualquer tutorial que você achar por aí. E o primeiro passo, então, é no lado branco aqui, começar fazendo a cruz branca. E aí a gente vai fazer esse passo da cruz branca de maneira que assim que ela estiver completada no segundo passo, na segunda etapa dessas oito que eu mencionei, a cruz vai vir até as laterais, certo? Por exemplo, aqui eu formei um pedaço dessa cruz. Botei um branco aqui e casei o azul com o lado. Não adianta eu botar assim, porque aí eu vou fugir daquela sequência. Se o azul está aqui, com o branco para cima, o próximo é o laranja, verde e vermelho. Se eu não prestar atenção nisso, eu vou bagunçar tudo e vou ter que arrumar depois. Então eu vou fazendo essas etapas, já encaixando as coisas na ordem que elas têm que estar no final da montagem. Outro conceito importante para a sequência, que a gente vai começar só a partir do quarto passo, mas eu já vou falar aqui, é uma padronização de movimentos do cubo, certo? Isso vocês têm que entender. As receitas de bolo são divulgadas aí a partir desse padrão de letras, que se baseia nos nomes dos lados em inglês. Então a gente tem aqui um lado que está para frente, que é o front, então vai ser a letra F. Um lado que está para a direita, que é o right, vai ser a letra R. Um lado que está na esquerda, que é o left, vai ser a letra L. Um lado que está para cima, que é o upper side, que vai ser a letra U. O de trás, back, letra B. E o de baixo, down, letra D. Ok? Então vão se usar essas letras. F, R, L, U, B, D. Para esses lados. E tem o sentido do giro, né? Eu vou mexer no lado U aqui, eu posso girar ele no sentido horário ou anti-horário. Se eu representar a letra simples, U, eu estou mencionando o sentido horário. Se eu botar U', uma linhazinha, um apóstrofozinho depois da letra, eu estou representando o sentido anti-horário. E aí a gente faz uma receita de bolo. Ah, eu quero que você faça vários movimentos. F, R, U, R', U', F'. Isso é uma das receitas de bolo, que inclusive existe. E aí a gente faz isso, e você segue essa receita de bolo e cumpre um passo. Com o tempo você decora essas receitas e nem pensa mais nas letras, você decora os movimentos intuitivamente. Com sorte você consegue até entender a lógica do posicionamento, como eu já entendi, de alguns passos aqui, não de todos. Então vamos lá. O primeiro passo para resolver o cubo é fazer a cruz branca desse lado aqui, onde tem o meio amarelo. Então vamos começar com o cubo nessa posição aqui. Eu já tenho dois brancos aqui. Nesse instante eu não estou me preocupando em casar a lateral aqui. Por isso que eu estou montando no lado amarelo. Já já no segundo passo a gente vai ver porquê. E aí eu quero trazer todos esses lados brancos aqui para o lado do amarelo. Tem um aqui. Para trazê-lo aqui para baixo eu giro no sentido horário ou anti-horário, tanto faz. Nesse primeiro passo, no segundo passo e no terceiro passo eu não vou falar nas fórmulas com letras ainda. vou mostrar intuitivamente como você monta o cubo. A gente gira aqui e eu não estou tirando nenhum branco da jogada aqui. Então eu posso ir à vontade. Fui até aqui e se eu for para cá ele não vai para baixo. Basta eu ir para cá então. E aí para ele ir para baixo eu faço assim. Beleza. Também não tirou nenhum outro branco da jogada aqui. Tudo certo. Esse aqui. Achei o outro. Preciso levar ele para o lado e para baixo. só que para eu fazer isso já na hora que eu levo ele para o lado eu tiro esse branco aqui da jogada. Então não dá, né? Então antes eu tenho que tirar o branco para o branco não sair da posição aí jogo para o lado. Agora na hora que eu for jogar para baixo entrou outro branco aqui na jogada. Tiro ele da situação e boto o outro branco para baixo. Pronto. Isso resolveu a minha cruz branca no lado do meio amarelo. primeiro passo resolvido. Agora eu vou levar isso para o outro lado. Então montar aqui com o meio amarelo facilitou nesse sentido. Agora eu posso rodar à vontade aqui. Peguei o azul aqui e casei. Quando casou eu giro duas vezes. Uma duas e levei o branco lá para o outro lado casado. Opa! O vermelho aqui já está casado. Já posso virar. Como está casado na hora que eu encaixo ele aqui enquanto ele está do lado amarelo significa dizer que quando está casado não vai ter nenhum branco aqui do outro lado. Então eu posso levar sem ficar prestando atenção se eu vou desmontar alguma coisa. Porque só uma peça vai casar com cada lado. Certo? Então as que já foram vão estar casadas com o seu lado e as que não foram não vão casar com aquele mesmo lado. Então o laranja está aqui levo para o outro lado. casou lá. Falta um o verde. Cadê o verde? Está aqui. Levo à vontade lá para o outro lado. Terminei a segunda etapa do meu cubo que foi a cruz branca casada com os meios laterais. Vamos lá agora. Terceiro passo vai ser encaixar as quinas compondo o branco aqui. E eu vou encaixar naturalmente essas quinas já de acordo com as laterais aqui dos meios do lado branco. Então eu gosto de fazer isso assim ó eu gosto de botar o branco para cima e procurar aqui na parte de baixo brancos na lateral assim como está esse aqui. Esse aqui para mim está legal. aí eu olho para essa cor aqui e procuro o meio da mesma cor. Está aqui. Então opa eu vou encaixar ele aqui. Eu abaixo ele e giro a base aqui levando para cima. Pronto encaixei. Vou procurar algum outro. Opa tem esse aqui já está até aqui do lado laranja mas como ele tem que entrar aqui e eu preciso abaixar aqui para ele entrar ali eu tenho que tirar ele da jogada primeiro boto ele para o lado aí sim eu posso abaixar aqui para buscar o meu laranja certo? Vamos ver esse aqui esse aqui está aqui em cima não é onde eu quero ele então eu posso levar ele lá para baixo assim e aí ele vai ficar para baixo não é o que eu quero ou eu posso levar ele lá para baixo assim e aí ele está na lateral aqui então eu tiro ele da jogada para poder voltar lá mantendo o meu lado branco no lugar pronto ficou aqui do lado está com azul aqui cadê o azul? está aqui já está na posição para eu casar com o azul falta um ficou aqui está no lugar onde eu vou vir buscar ele tem que tirar ele e só botar ele ali na hora que eu vier buscar busquei foi para cima pronto lado branco completo junto com a sequência da cruz branca casando com os meios das laterais e quinas completas casando com os lados correspondentes aqui do branco terceira etapa finalizada quarta etapa agora a gente vai colocar esses meios aqui das laterais né esse 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 e esse qual é a característica desses meios aqui para você achar rápido as peças que você precisa eles são peças de duas cores como essa aqui sem amarelo porque sem amarelo daqui para frente essas aqui são as últimas peças sem amarelo que ainda não estão encaixadas todas as outras nove peças que não estão encaixadas ainda vão ter algum amarelo porque vão ter alguma parte delas desse lado aqui então essa peça aqui não é daqui vai entrar outra aqui aqui vai entrar a laranja e a azul essa aqui laranja e azul certo e aí a gente vai começar a fazer as receitas de bolo para fazer essas receitas de bolo o que acontece é eu falei né tem front right left e por aí vai não é sempre o laranja do cubo que é a frente a frente é a que eu precisar naquele momento então eu vou fazer um movimento agora aqui para encaixar essa peça aqui para preparar esse movimento eu coloco eu caso essa cor aqui essa é a preparação para o movimento eu caso a cor da lateral aí posiciono essa peça aqui que vai cair para cá casada para a minha frente e esse passa a ser o lado da frente passa a ser a front e aí a gente vai fazer o movimento tá esse cara tem que cair para a direita então eu vou fazer um tipo de movimento se ele tivesse que cair para a esquerda certo eu ia fazer o movimento simétrico que tem outra fórmula tá então vamos lá nessa posição aqui frente laranja tem que manter isso durante todo o movimento até terminar vamos lá vou fazer u r u' r' u' u' f' u' u' pronto desceu aqui meu meio opa mais uma peça aqui sem amarelo na posição que eu preciso para jogá-la para um lado ou para o outro vou procurar o lado verde lado verde para que lado ela tem que cair para a esquerda bom a gente vai fazer a fórmula simétrica certo então a outra eu comecei jogando ele para a esquerda agora vou começar jogando para a direita que significa fazer o movimento u' o 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 Próximo, não tem mais nenhum aqui em cima, vou ter que fazer esse mesmo movimento para tirar essas peças daqui, essas peças estão trocadas, então vou ter que fazer esse movimento uma vez para tirar uma dessas peças daqui, posso escolher qual é, vou escolher essa aqui, já está na mão, e vou imaginar que tem aqui uma peça dessas que eu precisava descer para cá, então vou fazer lá, na verdade o primeiro movimento é indiferente porque eu não vou querer realmente descer essa peça para cá, poderia ser outra, mas vou fazer o movimento completo, U', L', U, L', U, F', U', F', ok? Então a minha peça agora foi lá para cima, tá aqui, e casualmente já está no lugar que eu preciso dela para descer para cá, tá casada aqui a lateral, considerando o amarelo em cima, e eu vou descer ela para cá, mesmo primeiro movimento que eu já fiz, certo? E a outra já saiu também, na hora que eu botei essa aqui no lugar, a outra que estava aqui, na hora que eu precisava para o próximo movimento, já foi lá para cima, que é essa aqui, e coincidentemente também já está no lugar casado aqui, se tivesse essa aqui eu traria ela para cá para começar o movimento, e ela vai cair para a esquerda mais uma vez, como já caiu antes, ok? Pronto, terminada mais uma etapa, falta agora a parte aqui de cima. Bom, agora na quinta etapa a gente vai montar a cruz amarela. E aí, em relação a essa cruz amarela, eu posso ter três situações, ou quatro, né? Eu posso já ter a cruz amarela aqui, que é o que eu quero buscar agora, eu posso ter uma linha amarela, e esses dois aqui não serem amarelos, ou eu posso ter esse Lzinho aqui. Nas três situações eu vou fazer o mesmo movimento, só que eu vou ter que fazer esse movimento um determinado número de vezes, dependendo da situação em que caiu. Se a cruz amarela já estiver feita, não preciso fazer nada. Se eu tiver uma linha amarela aqui, eu boto um lado aqui para frente, de maneira que a linha amarela fique aqui. E aí, eu vou fazer uma vez o movimento. Se tiver esse L aqui, eu olho para o meio amarelo e boto esse L como está aqui, ó, no canto superior esquerdo, e esse lado aqui fica sendo a frente. No caso aqui, calhou o verde, certo? Tanto faz. poderia botar assim, né? Mas eu quero esse Lzinho aqui para fazer o mesmo movimento. E aí, nesse caso, eu vou ter que fazer o movimento duas vezes para resolver a cruz amarela. E, no último caso, quando eu tiver só o meio amarelo aqui para cima, eu vou ter que fazer esse movimento três vezes. Só que aí, na primeira vez que eu fizer esse movimento, esse L vai se formar aqui em algum lugar. Assim que esse L se formar, eu tenho que posicionar ele assim, né? Mudar a posição do cubo, trocar a frente que está para mim, para que o L fique aqui. Ou seja, não vai ser mais um L, né? Eu quero um J, mais parecido com um J que com um L, né? É isso que eu preciso. Então, desse jeito aqui, eu vou fazer o movimento duas vezes. Qual é o movimento? movimento? Uma formulazinha. F, R, U, R', U', F'. Fiz uma vez, viu? Mencionei que com o J eu ia precisar fazer esse movimento duas vezes. Na primeira vez, ele formou a linha. E, quando tiver a linha, eu vou fazer uma vez o movimento. movimento. Então, fazendo agora pela segunda vez, o mesmo movimento. F, R, U, R', U', F', temos aqui a cruz amarela. Estou prestando atenção na cruz amarela, tá? Isso aqui e esses outros, inclusive, pouco me importam por enquanto. Então, cruz amarela. Terminada a minha quinta etapa. Agora, eu tenho que acertar, casar os lados da cruz amarela. Eu tenho que ter... Se ela já não estiver ok, tá? Não está ok. Eu tenho que casar de maneira que eu fique com um lado só casado. Podem ter situações em que isso não seja possível. Eu vou precisar fazer o movimento duas vezes, tá? Se eu estiver numa situação em que eu sempre vou... Sempre tenha dois lados casados, não consiga ter um só, eu vou ter que fazer o movimento duas vezes. Aqui eu consegui, ó. Casei o vermelho. Ficou esse, esse e esse descasados. Então, eu vou colocar o lado casado pra frente e vou fazer um movimento que gira esses três meios aqui, desprezando as posições das quinas, tá? Não importa o que vai acontecer com elas. Esse movimento gira esses três meios no sentido anti-horário, que é o que eu preciso aqui. O laranja vai pra cá, o azul vai pra cá e o verde vai pra cá. E eu vou casar a minha cruz amarela, tá? Se eu precisar fazer o movimento horário, é só eu fazer o movimento simétrico. Eu vou botar a fórmula aí também na descrição. Então, vamos lá. Vermelho é a minha frente. Casaram todos os lados da minha cruz amarela e restam apenas as minhas quinas. Então, a próxima etapa é colocar as quinas em seus devidos lugares, desprezando a orientação delas. E aí, o último passo do cubo vai ser acertar as orientações das quinas. Como é que eu faço isso? Tem alguma no lugar? Não. Azul e vermelho. Vermelho e verde. Lembrando que todas as peças agora têm amarelo, né? Então, eu não preciso ver o amarelo. Eu preciso ver as outras duas cores além do amarelo, pra saber se está na posição certa de acordo com a lateral. Então, laranja e verde não encaixa com vermelho e verde. Verde e vermelho não encaixa com verde e laranja. Vermelho e azul não encaixa com laranja e azul. Então, eu não tenho nenhuma quina encaixada. Eu vou precisar fazer o movimento duas vezes. Esse movimento é o seguinte, tá? Eu vou posicionar, olhando pro amarelo, vou posicionar aqui no topo direito uma peça que não vai mover. E aí, eu vou trocar essas outras três quinas de lugar, girando no sentido horário ou anti-horário, dependendo do que eu preciso. Então, eu vou precisar fazer duas vezes esse movimento pra encaixar tudo. Vou eleger um sujeito que eu vou posicionar no lugar. Então, vai ser o azul e vermelho. Azul e vermelho tem que vir pra cá. Então, eu tenho que fazer esse movimento no sentido anti-horário. Tá? Anti-horário. Esse vem pra cá, esse vem pra cá, esse vem pra cá. E esse vai ficar aqui. Minha frente é o azul e vou começar o movimento. Vai ser L U' R' U L' U U L' U 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 Eu coloco ele então agora na posição fixa, que é aqui o topo direito, para fazer o mesmo movimento outra vez. E aí sim, vou terminar de encaixar as outras três peças numa jogada só. Vai faltar orientar depois, a não ser que eu dê sorte de estarem todas orientadas, o que não é muito comum. Laranja e verde. Laranja e verde tem que vir para cá. Então tem que girar no sentido anti-horário de novo. Certo? Então, o sentido horário vai ficar na fórmula aí para vocês, na descrição. O anti-horário, repetindo, vai ser, a frente agora é o laranja, né? Vai ser L, U', R', U, L', U', R, U. E estão todas as esquinas agora em seus devidos lugares, faltando apenas orientá-las. Então vamos lá. Para orientar as esquinas, o que eu faço? Pego uma das esquinas que eu quero orientar. Pego uma face lateral, considerando o amarelo para cima, as laterais são essas, tá? E considero essa face eleita aqui como minha frente. Eu vou girar essa quina aqui no topo esquerdo do cubo. Tenho também os movimentos simétricos aí para girar ela assim ou assim, certo? Se eu quero levar esse cara aqui girando nesse sentido horário aqui, o amarelo aqui para cima, o verde aqui para o lado, eu vou fazer o seguinte movimento. L, D, L', D', e de novo L, D, L', D'. Acabou o movimento e está tudo torto aqui. E, importantíssimo, hein? Não perca essa posição. O laranja é a frente e isso aqui vai ficar bagunçado e magicamente vai se resolver no final quando eu girar a outra quina. Só que, para girar essa outra quina, ou quaisquer outras, poderia precisar girar as quatro, eu mantenho o laranja aqui na frente, não preste atenção, não me deixe incomodar com a bagunça que ficou aqui embaixo, e posiciono a próxima quina que eu preciso girar aqui no topo esquerdo da minha face da frente. É daqui que eu vou girar e, com isso, a parte de baixo vai magicamente se resolver, como eu já disse. Agora, eu preciso fazer o contrário. Antes, eu levei o amarelo daqui do lado para cima. Agora, eu vou levar o amarelo daqui para cima, fazendo um giro aqui anti-horário. O movimento é simétrico. Em vez de eu começar pela lateral esquerda, eu começo por baixo. Eu vou fazer D, L, D', L', D, L', D, L', e pronto. Ficou tudo certo. Aí, eu só tenho que acertar aqui o meu topo para encaixar o meu cubo. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.